Oi, gente linda! Então, voltei aqui com vocês. Eu quero só pedir, antes de começar o sorteio aqui, que é a pessoa que for o sorteado, por favor, entre em contato comigo pelo nosso e-mail, tá? Pelo e-mail do meu canal, que é vivendonafiladelfa.com e aí, pra poder me passar melhores informações, o seu endereço, telefone e tal, tá bom, gente? Então, vamos lá, ó, eu tô aqui, tá? Todos os comentários, eles vão estar participando, tá, gente? Então, eu vou entrar aqui, né? Vou aqui, olha, pegar um ganhador, tá? Todos os comentários que estavam no vídeo, ó, já tá aqui, ó, choice for all comments, né? Tipo, vou escolher entre todos os comentários, eu vou colocar aqui, pick a winner, né, e já vai ser automaticamente a pessoa ganhadora, tá, gente? Então, já tá todos os comentários, tá? Tá falando aqui, ó, que todo mundo que comentou, entre todos os comentários, vai estar concorrendo. Boa sorte pra vocês, que todos vocês aí, tenham oportunidade, e vamos lá, gente! E o ganhador é esta pessoa, olha, Josias C. Júnior, tá? Muito bem, Josias, parabéns, espero que você esteja feliz, e entre em contato comigo, você tem até 24 horas, ou seja, até amanhã, às 4 horas da tarde, para estar entrando em contato comigo, caso isso não aconteça, estarei sorteando uma nova pessoa. Parabéns!